Que jogo você foi ver? Eu fui ver do Brooklyn, inclusive lá no estágio dele. Meu Deus, você foi lá. Meu Senhor. Você ficou na primeira fila. Não, peraí. Como foi? Conta a história inteira agora. Conta a história inteira. Como você caiu lá? Eu fui fazer um trabalho. Posso falar o nome de Margarida? Claro. Eu fui fazer um trabalho com a Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola, patrocina nós aí. Coca-Cola, trai. Que é uma nova latinha. Que vai lançar um fit com a Rosalia. E eles chamaram jovens de cada país para divulgar. E eu fui escolhida do Brasil. Já lançou isso aqui? Sim, aquela rosa com preto lá. Então eu fui fazer esse lançamento lá nos Estados Unidos. Eles me levaram lá. Maravilha. E aí, beleza. Eu falei, nossa, caramba. Calma, mas o que você foi tirar foto? Não, eu fui divulgar, mas uma latinha. Eles chamaram jovens de países diferentes para divulgar essa latinha. E eu fui escolhida aqui do Brasil. Lá em Nova York. Lá em Nova York. E isso foi quando, desculpa? Foi agora, recente. Eu voltei agora, foi em... Dezembro? Janeiro. Fevereiro. Até fevereiro. Foi esse mês. Comecinho desse mês eu estava lá. Maravilhosa. Muito bilíngue, internacional. Vai ter palavras que eu não vou lembrar falar em português, tá? Mas eu estou me acostumando. Eu vou estar aqui com o Google Translator. É, vou pegar o Google Translator. E aí, eu fui para lá, eu fiquei super feliz. E aí, a gente teve dois dias livres. Aí, esses dois dias livres, eu falei, meu, preciso viver. Aí, eu encontrei... É, porque eu estava mais trabalhando, né? Mas eu falei, nos meus dias livres, eu vou encontrar comer com a minha origem, né? Então, eu fui lá no bairro do Cris, de todo mundo odeia o Cris. No Brooklyn. Eu fui nos restaurantes que tinha DJ, então a galera está comendo, mas a galera está dançando. Cara, loucura. Eu fui na Times Square, só que depois eu fui na African Square, que existe. Que é como se fosse a Times Square, só que das pessoas pretas. Então, as pessoas pretas trabalham lá. Então, na rua, cada pessoa vende ou brinco, ou relógio, ou tipo, tem loja real de Ices, assim. Tem loja, tem restaurante. Daí, você anda mais um pouco. Eles vendem CDs, aí do outro lado tem... Como que é? Polo? Apolo. Então, tipo assim, é uma rua super top. Assim, essa African Square. E fiquei super feliz de ir lá, sabe? Conhecer. E aí, beleza. Aí, no outro dia, o que a gente vai fazer? No outro dia, vamos conhecer mais lugares e tal. E vai ter o jogo de basquete. Que aí, eu falei, cara, sempre foi meu sonho, desde pequenininha. E eu nunca imaginei que ia ser... E demorou realmente para isso acontecer. Mas aconteceu na hora que era para acontecer, sabe? Eu já... Eu tenho um sonho muito alto, porque eu sou de peixes, então, bem por isso. Mas eu me imaginava... De peixes? Você falou assim, eu sou de peixes. Meu signo, meu signo. Eu te amo! A minha... Não, para, para. A nossa filha faz aniversário hoje, que é de peixes. Aê, parabéns. Quando é seu aniversário? Já foi? 22 de fevereiro. Já foi. Parabéns. Ela tem 18, então. Você não tem noção? Não, 19. Não, ela ia ser 18. Ela ia ser 18. Ela tem 19, né? Então, eu fui com 18. Meu Deus, maravilhoso. Pronto. Sim, sim, vai. Vai, vai, vai. Continua, continua. Aí eu cheguei lá, né? Então, tipo, encontrei que essa é a minha amiga do meu pai, que ela era amiga de faculdade e tal, então ela foi me levando de tudo, de qualquer lugar lá. Ah, você conseguiu o ingresso? Não, a gente comprou, conseguiu. Aí eu estava livre, né? Marca! Ah, que isso! NB Brasil! NB Brasil! O que é isso? Por isso que eu falei, eu de peixe imaginava que o quê? Que a NB ia me chamar, que eu já ia chegar lá, aceitando na primeira fileira. Joga pro universo. Ah, sempre joga, vai chamar. Vai chamar. É isso aí. Só que, né, eu fui, de um jeito ou de outro, paguei, né? Peguei fio, eu estava humilde. Nesse dia eu estava humilde. Estava uma diva acessível. Nesse dia eu estava uma diva acessível. Estava. Eu tinha acabado de sair do restaurante cheia de frango que eu queria comer em casa. O cara falou, não pode entrar com frango, mano. Eu falei, Mara, não é sério isso? Ele falou, sério, caraca, vou ter que jogar meus frangos fora. Sendo que eu queria entrar com os frangos. Aí eu entrei e tal, aí a gente seitou na arquibancada lá em Simão. Estava meio distante e tal, inclusive. Eu estava até com medo de cair, que o negócio é muito enorme. Mas tem como tem que ver, né? Porque tem um botatelão, tem show, tem um monte de coisa acontecendo lá. E aí fui assistir o show do Brooklyn, fiquei super feliz. Gravei aí, tipo, escrevi. Cara, um sonho realizado. E a estrutura que é? Pra você que é do meio... Do entretenimento. É lindo, é lindo. Não é chocante? É outra realidade. E eu subi nas escadas assim, a gente passa por onde que a família dos jogadores fica. Cara, ali era VIP total. Imagina. Ah, próxima vez que eu voltar à NBA, eu já fui humilde já, não precisa ser pra sempre. Pode, numa próxima vez, eles já me colocarem lá. Pode. Nossa, é tipo assim, outro patamar.